Olá crianças, hoje dia 12 de fevereiro, dia do festival dos deuses que protegem os lares. Hoje o ideal é você sentir um incenso em cada cômodo da sua casa, falando para que os deuses tracem proteção e harmonia em sua família. Dessa maneira você estará fazendo esse festival e celebrando essa data tão especial. Bom, essa é a dica de hoje. Meu nome é Tânia Gore, beijos encantados e até amanhã.